Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente, vamos começar a montar os móveis aqui do quartinho da Sofia. Nem acredito, gente, juro, nem acredito. Vamos começar hoje a montar aqui, vou gravar pra vocês, vou colocar também algumas roupinhas lá pra lavar, que tá precisando lavar o tempo, não tá ajudando, mas eu preciso lavar. A Lorena já tá aqui, diz ele que tá ajudando. E é isso, gente, tô mega ansiosa pra ver como vai ficar, vocês vão ver que os móveis são bem lindos. E é isso, bora aí com a gente, espero muito que vocês gostem, não esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal também, se você já chega agora. E é isso, sem enrolação, vem comigo. Então, bora começar. Acho que já tá começando pelo guarda-roupa, que é o maior. Força, neném, a Sofia vai ver, hein, que você ajudou a montar o quartinho dela. Eu vou levantar, você puxa, neném. Eu vou levantar, você puxa o plástico, lá. Tira o plástico. Eita. Agora tem um agitante, ó. Na sua época eu não tinha agitante. É, mas na sua época não foi seu pai que montou. É porque a gente foi na loja, eu lembro, aí já tinha o montador da loja. É, já tinha o montador. Cara, eu não quis tirar o emprego do cara, hein. Eita. Vamos lá. Prontinho, ó, desembalamos todo o guarda-roupa. Ele tem um vidro, gente, tá vendo? Olha, que aí dá pra ver as coisas que estão penduradas lá dentro, né? Vocês vão ver que ele é lindo. E aí, eu já vou aproveitar e até falar pra vocês qual é o modelo, né? Porque eu sei que vocês vão me perguntar bastante, gente, o modelo que a gente escolheu. A gente ficou muito na dúvida, porque lá tem modelos lindos. E aí a gente acabou escolhendo esse, que é o confete, tá bom? Esse modelo, né? Vocês vão ver que é muito fofo, gente. Sério, ele tem umas partes amadeiradas que dá todo o charme. E aproveitando pra responder, que vocês sempre perguntam, gente, se a móvelzinha é uma loja, né? A móvelzinha não é uma loja, tá bom? Eles são uma fábrica, né? Eles fabricam os móveis, né? E eles vendem... Tipo, você encontra os móveis deles em lojas. Que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá bom? Que aí vocês colocam a cidade de vocês, tudo certinho. E aí vão falar, né? Se tem móveis aí ou não. E também, gente, por lojas online, tá bom? Tem muitas lojas online que também vendem os móveis deles. E eles fabricam, gente, quarto infantil, né? Sala de jantar, cozinha, quarto modulado. Eles têm uma variedade, assim, de móveis. Isso é muito incrível. Porque você vai encontrar móveis aí pra qualquer cômodo da sua casa de ser e você estiver precisando, né? E olha, gente, vem tudo direitinho. Se, Laura, se 10 vezes eu abro o vídeo perto dele, 10 vezes eu ia querer dar o rio. Vem assim, ó. Todos os pés. Os parafusinhos, né? E aqui, gente, é o manual. Não dá papai. É, o papai tá lendo, né? Você tá ajudando papai a ler? Pra montar. Vem o manual certinho, que é todo passo a passo. Olha só, tudo explicativo. As peças tudo numeradas. É, isso facilita muito. Facilita muito na montagem. E aqui, olha, tem essas aqui também. Essas das portas. Essa aí pra finalizar. É das portas. E tem essas aqui. Ah, isso aqui também, ó. É as dobradiças da pôr. É. Vem tudo separadinho. Ali também estão as corrediças. E todas as pecinhas, gente, olha. Tudo intacto. É, porque a gente gosta de separar e fica mais fácil, né? Né? Pra montar. Isso aqui eu acho muito interessante, gente. Aqui, ó. É o tamanho real do parafuso, tá? Olha que legal. Eu preciso saber qual é esse. Aí eu venho aqui só... Aí tem o mesmo desenho. É o tamanho real. Exatamente. E o Goiás querendo dar Ui de novo. Ah, mamãe, achou um negócio. Vou te mostrar. Se já demorava antes agora então, gente. Agora que vai demorar. Olha, hein? Já tá dando cara, hein, gente? E é assim, tá vendo? O pezinho marrom, ó. E ele é branco. Tem as testas marrom. Tem. Em cima, né? E embaixo. A testinha aqui. E é alto, né? Bem alto, é. O que é que tá acostumado com ele? Tipo, no chão, né? Sim, é que é bom pra limpar, né? Uhum, ele dá pra limpar bem, ué. E esses pezinhos, gente, dá um charme, né? Esses pezinhos assim. Estilo... Diferente. Estilo estiloso. Muito fácil montar, né? Até quem é leigo e nunca montou um móvel, consegue montar. Viu? Bem prático. Bom, tava no passo 5 e agora voltei cá pro passo 3. Tem que seguir os passo a passo. Tem um, dois, três. Agora é montar a lateral. A lateral de um lado, depois a do meio, depois o... Acho que é o fundo desse aqui. Ah, não. Divisão. Embora parafusar. Aí eu separo tudo, cada coisinha, com os seus parafusos. E agora só vem parafusando. E aqui é onde vai as gabetas. E aqui é onde vai as gabetas. Oh, I just want you to stay. Bom, o Gigi montou uma ali. Eu vou lá estender roupa, gente. Hoje vai ser assim. Aí eu vou fazer almoço também. Vai lá, vô. Vai na fé. Solzinho abriu real. Tava meio nublado. Começou a ventar. Tô descongelando aqui a asinha. Vou fazer uma asinha hoje. Tô apostando nas carnes que eu gosto, né, gente? Porque aí carne eu posso comer à vontade. E aí enche, né? Ó. Ficaram prontas as roupas de cama daquele quarto. Naquela cama de solteiro. Aí aqui agora eu vou lavar a toalha, ó. Prontas as roupas de cama. Pronto, agora vamos de toalha. Gente, eu vou daqui lá dentro pegar uma toalha aqui e eu lavar. Eu acabei esquecendo de pegar. Eu acabei de ver. Eu acabei de ter casa. Mas eu acabei de ter uma bomba. Porque eu estou louco. Eu acabei de ter você. Você sabe é o que você diz e o que você faz. Eu acabei de ter uma bomba. Passei uma vassoura aqui, gente. Estava cheio de terra. Mas não sei como que ainda entra. Mesmo com esses negócios. E agora eu vou separar aqui as roupas, né? Senão ia ficar tudo na meia-terna. Já vou deixar separada. Eu vou lá fazer o almoço. Agora. Nas glórias, gente, eu passo o tiramante, ó. Ele sozinho, assim. E deixo, sabe? E aí as dele eu lavo também na água quente. Eu acho que sai melhor, sabe? As mechinhas. Porque essa máquina tem a opção de lavar na água quente. Aí eu lavo as dele. Basicamente só as dele que eu lavo na água quente. Então assim eu saio. Eu vou lá. Prontinho, ó. Roupas aqui já separadas. Roupa batendo. Agora eu vou lá adiantar. Adiantar não, né? Começar a fazer o almoço. Só o meio-dia. Ó, estendi tudo aqui. Daqui a pouco seca. Solzão. Foi só eu sair que as coisas fluíram por aqui, gente. Olha só. Agora eu já tô com cara de guarda-roupa. No oelho alto mesmo. Já tô com cara de guarda-roupa. É, agora tá... Tá suando. Tá calma mesmo. Não é? Eu trabalho há muito. Ai, ai. Vou começar aqui agora, gente. Fazer o almoço. Ai, temperar esse frango. Ele vai ter que ficar pouco tempo, né? Porque já tá quase na hora de comer mesmo. Não vai dar pra ficar muito tempo lá. No tempero. Vou fazer ele na airfryer hoje. Isso aqui é as nicoxa. A gente encontrou... Pra assar o dia que a na hora tava aqui. Só que ainda não precisou assar. Vou dividir aqui. E eu já vou fazer uma quantidade boa que dê pra amanhã. Pra amanhã eu não vou conseguir fazer almoço. Isso é muito corrido. Daí eu já vou fazer uma quantidade que já dê. Não vou conseguir fazer almoço. E eu vou deixar assim de almoço. Eu gosto de colocar assim de almoço. E eu acho que essa quantidade tá boa, né, gente? Deixa eu ver esses daqui. Vou colocar aqui esse molho de almoço. Dá toda a diferença. vou colocar o alho também, shoyu e vou colocar a mostarda, que é um gostinho muito bom também vou colocar o tempero também, se ele abrir, vou colocar uns temperos secos também, dá toda a diferença esses temperos e vou colocar um pouco de sal bom, já estou por aqui na sequência da montagem, agora vou começar a colocar as prateleiras, agora são as prateleiras de cá o Lorenzo chegou aqui para ajudar, já montei todas as duas laterais, oi, está ajudando com as suas ferramentas? saúde, ele está ajudando, o Mel também está ajudando, e agora aqui está rápido, é só colocar a prateleira, aqui só vai a prateleira e fechou, oi acabou não meu mano, meu mano, agora é prateleira meu mano, agora vamos colocar prateleiras, colocar as cavilhas oi quando ela entrou em casa! seu teinto mamad们 Hebrews ap Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, gente, olha, vamos almoçar. O franguinho ficou assim, fiz o macarrão. Gente, não quer dizer que eu vou comer esse macarrão, tá bom? Eu fiz o macarrão porque eu tenho o G. O Lourenhas, eles vão no macarrão. Então, eu fiz um acompanhamento pra eles e eu vou comer abóbora. Abóbora, feijão e carne. Inclusive, já fiz aqui, ó. A colherzinha que eu pude no macarrão. Só pra eu não passar vontade. Uma colher de macarrão. Daí, eu coloquei essas carnes, ainda vou pôr mais essas carnes aqui. E é isso, ó. O macarrão é pra eles. Então, assim, às vezes vocês veem eu fazendo coisas assim, acham que eu tô comendo, mas não. É porque não é só eu que moro aqui na casa, né? Então, eles comem o macarrão que eles amam. Então, bora almoçar. Ah, bati aí com o suquinho natural. Aí, eu coloquei só uma colher de açúcar, a mesma coisa de nada. Nem devia ter posto. Porque não deu gosto nenhum, gente. Nenhum. Então, antes não tivesse nem colocado. Acabamos de almoçar. A gente guardou aqui. Guardou não, né? Colocou pra lavar na lavar louça. Ai, e aí eu vou estender roupa, gente. O tempo tá fechando. E, deixa eu mostrar pra vocês isso aqui, olha. Que é o meu exame. Antes que ainda tenha mais línguas pra falar que eu inventei, né, gente? Porque como agora tá dando tão baixa. E aí... Mas muitas de vocês estão me falando que pode sim acontecer do laboratório ter errado, tá bom? Porque muitas de vocês já sofreram com isso também. Do laboratório errar. E vocês estarem achando que é diabetes, né? Ó, esse aqui é o tipo de glicêmica, tá vendo? Meu nome aqui. Eu só tampei dados, né, gente? Meu CPF e tal. Foi o dia 11, né, que eu fui fazer. E aqui é o resultado, ó. Em jejum. Aqui deu 98, tá vendo? Aí esses aqui são os intervalos. Tá dentro da média, né? E aqui é a tabelinha, né? Pra gente ter uma noção. E aí, gente, eu fico igual a vocês. Eu também não entendo por quê. 98 já entra, né? Porque pela tabela é 100, né? Pela tabela tem que ser 100. Eu entendo que 98 está perto. Mas eu lembro que quando eu levei o primeiro resultado pra ela que deu 92, ela tinha me falado assim, parece que agora. Não sei da onde eles tiraram essa base, assim, né? Mas que a parte que, tipo, se der 92 já é diabetes excepcional. Tipo, na tabela não mostra isso, né? Mas ela falou que... Tipo, ela não me explicou exatamente quem falou, né? Mas ela falou sim que já é considerado 92. Então, por isso eu fiquei sem entender, né? Mas... Hoje eu medi, gente. De novo, né? Lógico, tá medindo todo dia. E aí... Aí em jejum, deu 82. Tipo, bem abaixo do que o exame, né? Bem abaixo do exame, ó. Até hoje não teve um dia que chegou a 90 em jejum, né? Chega a 90 quando eu já comi alguma coisa. Mas não chega a 100 também. Então, não sei, gente. Se pode ter sido erro do exame. Se pode ter sido emocional, né? Muitas de vocês falam que também é emocional. E eu li também. Realmente, estresse faz aumentar a diabetes. A insulina, né? Faz aumentar a insulina no sangue. E é isso, gente. Eu sei que... Não sei explicar, sabe? Se realmente o exame deu errado, né? Mas vocês viram lá no exame. 98. Ela também viu ele, né? Que eu imprimi. E é isso. Mas... Graças a Deus, né? Hoje é o terceiro dia. Ah, eu tenho que ter e ver que hora que eu acabei de comer. Pra eu medir novamente, né? Daqui duas horas. Duas e meia. Quatro e meia. Eu meço, né? E é isso. Vou lá estender roupa agora, gente. Vou... Colocar as toalhas. Pra eu tentar lavar mais algumas coisas, né? Bora estender, gente. Coar, né? Bom, gente. Vou ter que colocar aqui. Porque ele tá querendo chover. Vocês acreditam? E aí eu já até recolhi as que estavam lá. E é isso, as toalhas. Deu pra colocar tudo aqui. Coloquei a outra remessa já pra bater de Lorenzo. Aí eu ponho no outro varal. Bom, já voltamos aqui pra os almoços. Fechei aqui toda a parte de trás dele. Já preguei tudo. Já tá montadinho. Meu montador tá aqui me ajudando, martelando tudo aqui. Cara, muito bonitinho, né, amor? Muito bonitinho. E agora vamos finalizar agora. Agora aqui ó, porta. Porta reta, porta com vidro. Vou montar as quatro portas. Duas gavetinhas. E o mais legal é isso aqui, gente. Olha quantas divisórias. Muitas divisórias. Vai ficar muito legal. Eu não posso ajudar não. Né? Gente, olha isso. Tá grávida. Quase que eu não alcançei na roupa da minha filha. A sorte sua que é cabide, né? Você vai pegar no cabide. Mas é muito bom. Eu não alcanço, ó. É mais baixo do que aquele outro que a gente tem. Sim, eu não alcanço. Nossa. Olha que graça. Bora montar o resto agora. E a chuva foi embora. Eu aproveitei. Coloquei aqui, gente. As do Lorenzo já ficaram prontas também, ó. Já coloquei as coloridas ali pra lavar. E a gente tá pegando água. Pra lavar a varanda. Ai, muitas de vocês falaram, né? Pra tomar cuidado com o Lorenzo. Gente, o Lorenzo não fica onde a gente não tá. Podem ficar tranquilas. E a gente tá de olho nele o tempo todo. Prontinho. Prontinho. Se por acaso não secar, gente, eu ponho dente de casa, sabe? Começa a chover. Aí eu ponho dente de casa. É ali, gente. Casal de pombo. Cuidado pra não derrubar a varanda da mamãe. Gente, agora eu vou tirar tudo aqui da cômoda. Pra gente poder tirar ela daqui. Do quarto, né? Porque senão vai ficar muito apertado. E aí eu vou deixar ela aqui por enquanto. Acho que na copa, mamãe. Pode deixar ela? Porque aí meu pai vai ter que vir ajudar, né? A subir. Oi. Também meu pai. Só que eu acho que ele não vai conseguir vir hoje. Aí, pra subir ela lá pra cima. E o Gê não consegue sozinho, né? Eu mal, mal vou conseguir ajudar ele a tirar ela daqui. É muito pesada, gente. Sério. E ela também é da reina. No quarto, você tá vendo? Floreza ainda traz brinquedo. Nossa, aí eu não consigo abrir uma gaveta com a barriga. Você acredita? Eu vou dar roupa. Que? Eu vou dar roupa. Esvaziei tudo, gente. Como vocês viram, ó. Falta só tirar essas coisinhas aqui agora. Fica mais leve pra gente empurrar ela. Agora a gente tá pondo aqui nas portas. E olha o acabamento que ele colocou ali, gente. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. São umas coisinhas, mas que muda tudo, né? Olha como que mudou tudo. Tô chocada, gente. Como ele é dividido assim, ó. Muito bom agora a roupa é dividida assim, ó. A gente consegue aproveitar cada espacinho. E aí Música Agora é a hora da gaveta E gente, eu achei que ficou tão lindo Nossa, eu amei esse empuxador Olha que legal Nossa, eu amei Achei muito prático, cara Ó Que top Agora faltam as gavetas pra finalizar Perfeito E tcharam Olha que lindo, gente Estou apaixonada Muito lindo, né Olha Eu amei E outra coisa que eu mais achei legal É que ele é bem espaçoso e compacto Tipo assim, pra quartos menores Super encaixa, gente E cabe muita coisa Muita coisa mesmo Aqui ele é cheio de Prateleira Olha só Comentando que ele é a cara de bebê Sim, ele é mais cara de bebê O outro que tava aqui é mais Sei lá, criança, né Maior E lembrando que ele é o confete, tá bom, gente? Ele tem duas gavetas com corrediça telescópica também Que facilita muito, né, ó Tá vendo que legal? E são gavetas grandes também, gente Olha que há bastante coisa Olha só Que top Aí aqui também Ele tem O É tipo o varão, né Pra gente colocar as roupinhas Ainda tem essa parte aqui, ó Cabideiro Ainda tem essa parte aqui Pra gente colocar mais coisas E como as roupas da Sofia são curtas A gente ainda consegue aproveitar aqui, ó Essa parte aqui também Porque são roupinhas pequenininhas, né? Eu estou apaixonada, gente Esse vidro tá todo um charme, né? Pro guarda-roupa Nossa, eu amei Amei, real E lembrando que eu vou deixar o link aqui pra vocês, né? Mas, gente Um jeito também bem fácil de vocês pesquisarem É quando eu falo pra vocês o modelo Vocês colocam É guarda-roupa Modelo Confete Ren Pronto Já vai aparecer ele, entendeu? Então É bem facinho pra você encontrar os móveis deles Estou apaixonada Rindo demais Agora a gente vai montar a cômoda Vai montar hoje ainda Que já fica bonitinho, né? Com a cômoda É, daí A gente não vai conseguir montar o berço, né, gente? Porque já são seis horas Vocês acreditam? O berço vai até uma hora da manhã Se quiser A gente não vai conseguir Montar o berço hoje A gente não vai conseguir You know that we shouldn't keep it up like this We hurt each other E aí E aí